Estou na parede com o uísque? Muito obrigada. Não quero não. Ah, que uma chata esperar, né? Um para quem esperou tanto tempo. Por isso mesmo. Amém. Oi? Que erro. Meu Deus, como que foi isso? Onde que você estava? Fica calma. Você já aprendeu a beber? Bom, então peraí que eu vou pegar uma água pra você. Fica calma. Deus, que loucura. E o pai e a mãe, eles já estão sabendo? Já, já sabem. Fica calma que depois eu vou te contar tudo. O Marcos não veio? Ele... Ele voltou pro aeroporto. A gente esqueceu as malas lá. Eu tava louca pra vir pra cá. Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa com a mãe. Ah. Meu relógio. Ainda bem que você guardou ele pra mim. Achei que eu já tivesse dançado. Meu Deus. É. É isso mesmo, Ruth. Amiga minha. Peraí, não fala assim. Ah, mas é verdade. A gente tem que dar nome aos bois, ó. Mas eu não sabia. E nem o Marcos... Eu sei, mas isso não muda o fato de que ele tá com duas mulheres. Eu quero que você saiba... Que eu tô feliz. Eu tô feliz porque você tá viva. Eu juro que eu tô. Eu sei. Mas ao mesmo tempo... Você tem medo. Tá com medo de perder o Marcos, né? Não sei quanto tempo eu fiquei lá goiando. Até que eu fui dar na praia. Foi aí que eu vi a tal tapera que eu te contei. Fui me arrastando até lá. Bati. Não tinha ninguém. Aí eu entrei. Fiquei lá no chão. Cheia de febre. De frio. Perdi meu filho. Meu Deus. Quando eu consegui ficar em pé, eu tava com tanta fome. Você não imagina o que ia sentir fome. Eu consegui andando até a praia e achei lá uns restos de um piquenique que tinham feito. Foi aí que eu li sobre o acidente. Eu não sei como é que eu me deixei envolver. Isso foi uma loucura. Foi burrice. Sinceramente, eu não sei como é que isso passou pela sua cabeça. Foi tão difícil eu te imitar. Você não sabe quantas vezes eu me desesperei. É, eu imagino. Nós somos tão diferentes, né? Depois você ainda teve que fingir que tava grávida. É, até que teve uma hora que eu não aguentei mais. E fui embora. É, eu sei. A mãe me contou. Você foi embora pra Pontal e o Marcos foi atrás de você. Disse que já sabia que você era Ruth. Não foi? Foi. É. Muito comovente da parte dele.